Aulas de sanfona.com E fica aqui o meu convite para você, caso você queira aprender a tocar sanfona De uma forma bem legal Vai estar aqui também no link da descrição do vídeo Tá certo? Vai lá para você conhecer o meu trabalho Tá? O curso está bem bacana Viu pessoal? Te garanto isso Você não vai se arrepender Se quiser aprender a tocar sanfona O momento é agora, tá certo? As inscrições estão abertas aí para o curso Fechou? Então bora para o vídeo Espero que vocês gostem, beleza? Aulas de sanfona Aulas de santo Aulas de sanfona Música 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 E aí pessoal, gostaram do vídeo? Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, deixe seu like que é muito importante, ativa os sininhos para as notificações, quando você ativa o sininho, você é notificado que sai um vídeo novo aqui no canal do Pedrão, fechou? E se você ficou curioso e quer entrar nesse mundo de tocar, quiser aprender, nunca é tarde pessoal, é só você procurar aqui o meu curso no link da descrição do vídeo e venha ser meu aluno nesse curso maravilhoso, fechou? Então muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, tá certo? Deixe seu like e fui, até o próximo vídeo.